Fala galeria do canal! Então, vocês comentem aí toda a dúvida que vocês tiverem a respeito da gente, que no O22 Responde, a gente estará respondendo, beleza? Então, corre aí, se inscreve, deixe teu like no vídeo, ativa o sininho, e ó, vai botando todos os comentários aí, todas as dúvidas, tudo que você quer saber sobre O22, entendeu? Que a gente vai responder. E o vídeo só vai sair quando tiver, no máximo, 30 perguntas. A gente vai botar no Instagram também, lá na enquete do Instagram, vamos levantar, e quando tiver, no mínimo, 30 perguntas, o vídeo sai. Vai ter 30 perguntas, mas a gente vai acabar respondendo 25. 25. 25. Deixa eu responder tudo. Entendeu? A gente vai dar uma super valorização agora aqui no canal, entendeu? Então, a gente precisa que vocês estejam sempre com a gente nos comentários. Corre lá no Instagram, oi22oficial. Só foto bonita. Segue lá, rapaziada. Porque aqui eu tô feio, mas lá eu tô bonito. É. Fábio reto aqui, ó. 22. Pá. Ai, doeu. A gente tá dando uma super valorização no canal. Agora a gente vai tentar fazer mais vídeos interessantes pra vocês. Que nem a gente fazia antigamente. Lá atrás a gente falava sobre amor próprio, realizações, autoestima. Isso. A gente vai voltar com temas assim. Já é? É isso aí, então. Beijo, rapaziada. Um beijo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.